Então vamos dar sequência, vamos trabalhar um pouquinho agora o ponto de origem, ou seja, o ponto de transformação do objeto. O ponto de origem é esse ponto onde eu estou passando o mouse, onde fica sempre no centro de qualquer um dos objetos que são inseridos aqui na 3D View, na nossa área de trabalho. Então se eu quiser, por exemplo, rotacionar um objeto, vou pressionar o R aqui e vou girar esse objeto, ele sempre vai ser rotacionado a partir do centro, olha lá o ponto 3D View ali e a setinha tracejada chegando até o mouse, então ele sempre é rotacionado ali a partir do centro. Isso independente do objeto que eu inseri, aqui eu tenho diversos outros, vou dar um clique aqui na ponta e vou inserir o outro objeto também para a gente poder trabalhar. Então eu tenho aqui Object abaixo e ADD, é em ADD que eu adiciono o objeto ali só para transformar esse objeto. E aqui eu tenho vários modelos, então posso adicionar, vamos adicionar aqui uma, pode ser uma bola, ok. Ele vai ser exibido ali a partir do centro, deixa eu pressionar o T, só para que eu possa redimensionar um pouquinho esse objeto, ok. T não, perdão, deixa eu pressionar o S que é para escala, ok, perfeito. Aqui então eu tenho os meus dois objetos e se eu der aqui um R de Rotate, ele vai rotacionar também a partir do centro, independente do objeto que eu tenha. Vou selecionar clicando com o botão direito no cubo e apertar a tecla número 7, aonde eu posso visualizar esse objeto aqui, né, de cima. Então eu tenho a visualização do topo dele. Parece que não está no centro aqui, mas é porque o objeto está um pouco do lado, um pouquinho de lado. Então com o scroll do mouse, se eu clicar, segurar e arrastar, eu consigo girar ele. Melhor deixando ele visto exatamente de cima e aí eu consigo visualizar aqui que ele está bem no centro. Mas vamos supor que eu queira então colocar esse ponto em outro local para que eu possa girar o objeto. Então eu vou deixar ele até um pouquinho acima. Eu quero girar o meu cubo a partir desse ponto aqui acima, dessa divisão ali acima, dessa aresta superior aonde eu estou com o mouse. Para que quando eu rodar ele, quando eu girar, ele gire a partir daquele ponto, e não a partir do centro como está acontecendo. Então o que eu faço é o seguinte, eu clico no ponto aonde eu quero, né, coloco lá o meu cursor, o meu marcador. E uso a tecla de atalho, Shift, Ctrl, Alt, C, Shift, Ctrl, Alt, C, abre aqui uma gama de opções, aonde eu posso colocar esse meu ponto de origem, né, em um local específico. Então tem aqui, ó, colocar o ponto de origem aonde está o meu 3D cursor, que foi onde eu cliquei. Eu posso colocar ele aqui no centro relacionado a outro objeto. Tem outras opções que nós vamos ver, mas a mais utilizada mesmo é você clicar onde você quer e mandar o ponto de origem para lá. Então o que acontece? Quando eu cliquei, o meu ponto de origem foi para essa aresta aqui acima do meu cubo. Se eu pressionar o R para fazer uma rotação, olha lá o que acontece. A rotação agora acontece a partir daquele ponto. Eu estou falando rotação, mas não é só rotação. Qualquer alteração que eu venha fazer, como por exemplo posição ali, né, se eu posicionar segurando o X, por exemplo, ela toma como base aquela linha, aquela área. Se eu fizer uma transformação aí, né, pressionando por exemplo a minha tecla S, que é a que trabalha a transformação, a escala dele, ele vai aumentar e diminuir a partir daquele ponto. Então qualquer uma das alterações, das modificações fica sendo aí a partir deste ponto de origem. Deixa eu clicar sobre a esfera, deixar ela aqui um pouquinho do lado. Eu posso colocar o ponto de origem, vou colocar ele aqui mais no centro, ok? Selecionar as duas conchifres. Esse ponto de origem também é conhecido como ponto pivô. Então se vocês ouvirem aí o ponto pivô e ponto de origem, é a mesma coisa. Coloquei aqui então o meu ponto, né, entre os dois, não tão no centro, mas posicionei em qualquer local. Se eu der o Shift e Ctrl e Alt e C, pedir para que ele tenha origem com o 3D cursor, com os dois selecionados, qualquer um dos dois que eu selecionar e rotacionar, vamos fazer aqui uma rotação então com esse, ele vai pegar a partir do ponto, assim como a minha esfera também. Pressiono o R para rotacionar e ele pega a partir daquele ponto, daquele centro aonde eu tinha clicado. Então eu posso fazer isso com vários objetos, né, mandando o mesmo ponto de rotação aí para ambos. Então eu vou fazer isso com vários objetos, né, mandando o mesmo, né, mandando o mesmo, né.